Olá, meu nome é Tarsila, sou estudante de Engenharia de Produção na Universidade Federal de Ouro Preto, onde nós realizamos esse trabalho, que foi a análise do trabalho de garçons na cidade de Ouro Preto. Os autores são Eduardo Henrique, Natan Gaspar, Rafael Henrique, eu, Tarsila Araújo, e fomos orientados pela professora Thais Torres, que foi nossa professora de Ergonomia e é a chefe de departamento do DEPROM. Nós escolhemos a cidade de Ouro Preto por ser uma cidade histórica, tombada como patrimônio pelo IPHAN e patrimônio mundial pelo Unesco, então é uma cidade que a gente pode observar que tem uma exploração muito grande do turismo, é uma das principais fontes de renda, tanto para os habitantes quanto para a prefeitura, eles exploram esse cenário local como fonte de renda. Nesse mesmo sentido, cresce junto a partir dos restaurantes. Então, nesse meio, a gente escolheu os garçons. Dentro do restaurante, a gente escolheu esse setor, que é um cargo muito importante, eles estão na fronte do processo, eles são responsáveis por acolher esse cliente, então o seu comportamento e as suas qualificações interessam muito a empresa, porque o primeiro contato que a empresa tem com esse cliente é através desse garçom. Essa empresa é uma empresa tradicional, com mais de 60 anos, gerenciada pela segunda e terceira geração, tem quatro garçons, nos quais a gente entrevistou três, dois garçons trabalham de dia, dois garçons trabalham à noite, e esse espaço tem a lotação máxima de 80 clientes. O seu principal público são os turistas, e ele funciona durante cinco dias na semana. Nós usamos a metodologia SWOT, para a gente poder coletar esses dados, questionário nórdico, e fizemos observação do espaço, coletando alguns dados e medidas. A gente fez esse questionário online, com 24 perguntas, e a gente, coletando esses dados, a gente aplicou eles depois na ergonomia, nos três campos da ergonomia, e a gente pôde observar que diversas coisas, tanto da parte organizacional, comportamental e física. A gente viu que esses funcionários são contratados pelo regime de CLT, mas as horas trabalhadas são muito além do que eles constam nos documentos. Eles reclamam de diversas questões, pressão, sobrecarga de trabalho, falta de treinamento, falta de boa comunicação da empresa com esse funcionário, falta de equipamentos adequados, aí eles entram nas questões físicas, que é poluição sonora, desconforto térmico, corporal, e a gente conseguiu associar os dados que a gente coletou no espaço, junto com os dados que foram desse questionário. Quando a gente fez uma pergunta específica da metodologia SWOT de assédio, de estresse, a gente reparou que eles responderam que era o assédio. Então, a gente fez uma análise também em cima desse assédio, que eles vinham sofrendo, que eles nos relataram que era repetido, que gerava grande constrangimento e muito desrespeito. A gente, então, pode observar que esse trabalho de garçons é extremamente importante dentro desse espaço, mas que eles faziam muitas coisas além do que é classificado para esse trabalho de garçons. Eles realizavam N funções lá dentro da empresa. Nesse mesmo viés, a gente conseguiu ver que, quando a gente fez uma análise ergonômica em cima, a gente conseguiu ver o quanto a ergonomia era importante. E o livro do Guerrão foi fundamental nessa nossa pesquisa. E a gente até colocou uma das citações que era sobre a transformação do organizacional não somente busca melhoria operacional, mas também compromete com a organização de um trabalho mais justo. Então, a gente tenta olhar esse ser humano não só como uma máquina, mas como algo importante dentro daquela organização e que tem uma vida lá fora e que tudo isso está interligado. Muito obrigada e até mais.